mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar o nosso programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E nós estamos também nas nossas redes sociais, Facebook, está aqui o WhatsApp e está aqui ao nosso lado, Juliana Rocha, que vai nos ajudar aqui na condução das redes sociais. O Caio também está lá jogando no ar as nossas imagens. O nosso Cláudio está aqui operando o programa, Sheila lá ao telefone, porque você também pode falar conosco pelo telefone, para construir conosco este programa. E você pode, evidentemente, e deve, conversar com o nosso convidado de hoje. Você sabe, temas especiais, convidados especiais, especialistas no tema. O tema hoje é cinema, cinema divulgando obra espírita, conceitos espíritas. E você sabe que este é o nome, Wagner Assis, do nosso cinema espírita brasileiro. O nosso Wagner não pode estar aqui, não pode estar aqui presencialmente. Eu assumo que ele gosta de estar aqui, mas eu não tive como confirmar com ele antes. Mas ele está ao telefone e já está na linha, não é isso? Já está na linha? Ainda não. Ainda não está na linha, mas está nas telas, vai estar nas telas proximamente. Enquanto isso, a Juliana já nos abriu aqui a nossa tela e muitas pessoas, pessoinhas queridas. Tânia da Ilha, Ronaldo de Valqueira, a Sandrinha de Madureira, Vanda Maria. De onde é a Vanda Maria? Lá de cima? De Niterói. O Ronaldo de Valqueira, a Vitória, não disse de onde é, Cecília Curicica. Estou com o meu radinho ligado, está tudo bem. Estão todos aqui ouvindo. Obrigada a toda a equipe da rádio, estamos sempre gostando do programa. O Edmar Cardoso, Kennedy de Niterói, Heloísa de Anchieta, Ana Cláudia da Pavuna, Luiz de Brisamar. É Brisamar, eu acho, né? Rosana do Rocha e muitos, muitos outros. Felizmente são muitos, estão mandando aplausos, beijinhos que nós agradecemos e retribuímos. Porque agora o nosso convidado, Wagner Assis, já está na linha. E nós não vamos deixar passar o momento de agradecer a ele. Alô, Wagner. Querida, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, querido. Com você também, né? Ótimo, graças a todos os ouvintes. Isso. E os nossos seguidores também, pelo WhatsApp e pelo Facebook. Nós estamos nas redes também. Não sei se você ouviu, já estão aqui, como diz a Juliana Rocha, ao nosso lado, está bombando aqui já. Para partilhar conosco a alegria de termos mais um filme, mais uma produção excelente, assinada por você, Wagner. Nós todos do Movimento Espírita agradecemos muito a você por nos brindar com essa obra de qualidade, essa adaptação tão delicada, sensível e respeitosa para com os princípios da doutrina. Muito obrigada, Wagner, por tudo isso. Eu que agradeço. Na verdade, a gratidão sempre parte de mim nessas horas, né? Porque a gente só está conseguindo fazer esse tipo de trabalho porque ele é decorrente de outros projetos, de outros trabalhos e do entendimento que esse tema, ele, claramente, pode ser interessante para todo mundo, né? Então, o filme nasce justamente por isso, né? É, e dependendo da forma como isso é feito e você sabe fazê-lo. Aliás, ouvinte, nem precisaria dizer, mas o Wagner é jornalista, roteirista, cineasta, evidentemente, diretor, colorista, você também faz colorização? Não, não, adoraria, né? Mas, enfim, monta a equipe, faz o cast, tudo, né? Na verdade, com a produção de elenco, a gente acaba sendo responsável também por montar elenco, né? Isso. O Wagner, você tem vários filmes aí no bolso, né? Para saírem ainda e lançados, né? Isso. A gente fica tentando equilibrar os pratos, né, Nádia? Sabe o equilibrista de pratos? Sim, sim. A nossa vida é assim, né? Eu sei. Mas diga aí alguns próximos que já estão, assim, saindo do forno. Em que situação estão esses outros? Saindo do forno, ainda não. Mas, assim, uns estão entrando no forno, uns estão no forno. Tem alguns ainda... Por exemplo, o Nosso Lar 2, né? Que é baseado no livro dos Mensageiros e no Obrilhos da Vida Eterna. A gente já anunciou esse projeto já há alguns anos. Isso. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda finalizar o financiamento do filme. Então, não adianta a gente começar um projeto sem os recursos necessários para contar aquela história. Sim. Então, ele está ali no forno esperando aí o combustível final para poder largar. A gente também tem a possibilidade de fazer, e está acertado isso, e também está gestando, né? Usando um outro termo, é a cinebiografia do Emmanuel, a primeira cinebiografia de um espírito que a gente vai contar nas telas de cinema. Que beleza. Esse é um épico, né? É um filme... Certamente, certamente. A gente vai ralar, né? Mas a gente quer contar um pouco da vida do Emmanuel, porque aquela história, né? A vida do Chico, a gente conhece. E a vida do Emmanuel, ela está espalhada em várias vidas, né? É, desde lá, de dois mil anos atrás, ou há dois mil anos. Então, o que a gente fez? A gente compilou isso e vai contar no cinema, dessa forma, um pouco da trajetória deste espírito, passando por diversas encarnações. Isso. É um desafio, viu? Ah, eu sei, eu sei. Mas eu também tenho confiança que vai sair belíssimo, como sempre. Tem outro aí, saindo, Wagner? É, a gente tem negociação também acertado. Um filme, né? Esse é um filme em inglês, baseado na história das irmãs Fox. Sim. Que a gente quer contar como todo esse movimento espiritualista renasce ali no século XIX na América do Norte, né? E esse vai ser em inglês? Esse a gente optou por filmar em inglês, porque achou que é uma história tão americana, que seria bacana filmar na língua... Perfeito. É, Natal, lá, das pessoas. Foi uma decisão que a gente pensou muito também no Kardec, mas a gente achou que valia a pena filmar em português. O Kardec, aí sim, por conta da repercussão que ele tem no Brasil, muito mais do que na França. Perfeito, perfeito. Agora, no segundo semestre, a gente vai lançar um filme, um outro filme de longa-metragem, que já está pronto. Esse chama Amor Assombrado. É uma experiência cinematográfica que a gente fez, baseado num conto da Heloísa Seixas, com a Vanessa Gerbelli, o Carmo Dallavec, e já, já, logo depois do Kardec, a gente vai estar soltando o trailer e informações. É uma outra proposta, né? Eu não gosto de dizer que é pequeno, porque isso minimiza o projeto. Mas é um filme com uma proposta narrativa diferente, mas dentro do meu mundo, né? Do meu mundo de espiritualidade, mediunidade, criação, enfim. Sim. A gente ficou muito feliz também com essa experiência desse outro filme. Sim. Esses atores que você citou agora, porque eu imagino que dos outros você ainda não tenha feito o elenco. Você já separou o elenco para os outros? Não dá para escalar ainda. Pois é. Porque, na verdade, quando você convida um ator para o filme, Nath, a primeira coisa que o ator pergunta, ou talvez a segunda, é quando vai filmar, né? Exatamente, porque eles todos têm projetos também. Todo mundo tem suas agendas. E quando você diz não sei, aí você não pode convidar oficialmente, né? Não, pois é. Agora, a Eloísa, o Della Vecchia e a Vanessa, eles são espíritas? Não. Olha, vou te dizer uma boa pergunta. Eu nunca pergunto isso para os atores que trabalham comigo. Eles falam, os que gostam falam, os que não gostam, às vezes comentam. Eles vão pelo projeto mesmo, né? É, na verdade, eu não faço disso nunca uma questão, viu? É sempre o talento, a capacidade de interpretar, a imagem, o físico, o rolho para o personagem. E aí, se isso sintonizar nas crenças pessoais, tanto melhor, tanto bacana. Tanto melhor, isso. Mas isso não é um pré-requisito e nunca vai ser, né? Isso. Agora, só assim para você dar uma espécie de furo, não vai ser spoiler, porque ainda não está definido. Mas o Emmanuel, que você pretende fazer como figura central de um filme, vai ser o mesmo que você colocou lá em nosso Larum? Ah, não, não. Isso a gente pode dizer. Vai ser outro ator. É um outro ator, porque, na verdade, a gente vai trabalhar, por muito provavelmente, com um ator que possa ter uma variação de idades muito grande, entendeu? Ah, sim. Porque ele vai ter que passar pelo Públius, vai passar pelo Nestório, vai passar pelo Basílio, por Nóbrega, enfim. Então, a gente tem que ter uma variação muito grande de visuais, né? E a gente está ainda namorando essa ideia e deixando... Quem sabe o Emmanuel mesmo não escolhe o ator que vai viver lá. É, exatamente. É só pedir que ele concede. Agora, quando você, tecnicamente, tem essa necessidade do physique de rôle ser mais flexível, digamos assim, você prefere, ou por necessidade técnica, você escolhe um ator jovem, porque aí você pode envelhecê-lo, ou você escolhe um em idade madura, que aí você pode rejuvenescê-lo? É, mas é uma boa pergunta, Nádia. Você sempre com as boas perguntas, né? Isso vai depender de caso a caso. Personagem a personagem, demanda da história. Em geral, a gente tenta sempre equilibrar a idade do personagem à idade do ator, mas isso é muito em geral. Tem atrizes que fotografam uma variedade de idades tão grande, tem atores que estão tão camaleões, né, que podem fazer mais velhinho. Eu acho que o bacana do trabalho do artista está aí, né? Exatamente. E aí a gente usa, de alguma maneira, os mecanismos de técnica, né? Maquiagem, caracterização. E isso é bem bacana, é bem bacana. Mas é muito de caso a caso, viu? Isso. Então, além do Nosso Lar 2, o Emmanuel, o Irmãs Fox e o Amor Assombrado, que esse aqui já vai ter lançado, você tem outro ainda? Tem os projetos de documentários que a gente faz aqui na distribuidora, na produtora. E aí, enfim, são temas que a gente acaba gostando, mas não estão ligados diretamente, especificamente, à doutrina espírita. Mas a gente vai estar lançando também. Por exemplo, a gente vai lançar um filme agora esse ano, chamado Em Busca de Cinderela. É um documentário sobre esse mito da Cinderela, entendeu? Deu uma investigação sobre por que esse mito, que é um mito de séculos, ainda permanece tão marcante na vida das pessoas, das meninas, etc. Exatamente. Isso aqui tem um fundo psicanalítico. Você sabe, certamente, você leu isso, né? Absolutamente. É uma abordagem bem psicanalítica em participação de psicanalistas, participação de historiadores, enfim. É uma investigação sobre esse mito, sobre o tema da Cinderela. Você já está começando a tratar o roteiro, não? Não, esse está pronto. Está prontinho também. O roteiro está pronto? Não, o filme está pronto. A gente já filmou. Ah, o filme está pronto? Esse aqui, Em Busca da Cinderela? Está esperando uma data boa para lançar. Ah, eu gostei muito disso. É. Que beleza. E você, quantos tratamentos você deu ao roteiro? Do Kardec? Do Kardec e da Cinderela? O da Cinderela, na verdade, o roteiro é da Vivian Pell, que dirige o filme, né, que eu produzo essa história. E, assim, o roteiro de documentário, ele é um roteiro muito orientado inicialmente. Então, ele acaba se reescrevendo muito na ele de edição. Então, eu vou te dizer que aí o filme teve, sei lá, oito, nove versões, até a gente achar o tom certo para contar aquela história. Aham. E do Kardec você teve... Não, o Kardec não. O Kardec, efetivamente, é um roteiro que você tem que botar no papel e ir desenvolvendo até ficar bom, né? Isso, eu sei disso. Teve onze tratamentos. Eu sei disso. Onze tratamentos do Kardec. É. Eu sei disso. Até vi um que você me deu a alegria de ver. É verdade. Né? Agora... Não, mas eu tenho uma ideia. O Kardec teve onze. O Amor Assombrado teve oito tratamentos. A Mirna Índia, se não me engano, teve quatorze tratamentos. Nosso lar teve dez tratamentos. Então, a gente está mais ou menos nesse número aí. Tá certo. É pelo seu cuidado também. Agora, Wagner, como é... Vamos contar ao nosso ouvinte. Você sabe que eu adoro contar bastidores, making of do filme. Mas podemos deixar isso para o nosso outro programa. Porque, amigos e seguidores, ouvintes, nós vamos fazer outro programa. Porque gostamos disso. Já fizemos isso com o nosso lar. E pretendemos fazer isso com todos os outros filmes do Wagner. Nós vamos ter um outro antes do lançamento do filme mesmo, propriamente. Que será no dia 16 de maio. A propósito, Wagner, você já tem a pré-venda de ingressos. Não é isso? Isso, abriu hoje. Olha, notícia exclusiva, né? A gente já tinha aberto para grupos. Ou seja, grupos de no mínimo 50 pessoas. Podem se juntar. Entrar em contato com o e-mail que a gente informou, que é grupos. Arroba, kardecfilme.com.br E solicitar. Eu quero ver no Rio de Janeiro quais os cinemas que estão disponíveis. E se não estiver disponível na cidade. Ah, na minha cidade não tem. A Sony, que é a distribuidora do filme, também está imbuída da possibilidade de... Atender. De atender, de conversar com o exibidor local. Ou seja, o exibidor local, ele quer que a sala esteja cheia. Sim. Não tem gente querendo ver o filme, por que ele não vai colocar, né? Isso serve muito para as cidades do interior. Que, ah, aqui não vai passar, nunca passa na estreia. Mas, quem sabe, você consegue falar com os cinemas e dizer, eu quero uma exibição. A gente, é lei de oferta e procura, né? Isso. Por falar em lei de oferta e procura, quem produz, que você dirige, quem produz, quem distribui? Distribui a Sony? O kardec, a distribuidora é a Sony. E a produção é da Conspiração Filmes, né? Sim. É uma empresa produtora, mas talvez a maior empresa aqui do Rio de Janeiro. É, eu sei. Depois de ter um grupo, né? Eu sei. Quem capitaneou a produção do filme é a Eliana Soares e também o Leonardo Monteiro de Barros, que esteve com a gente desde o início. Então, profissionais, assim, já fizeram, sei lá, dezenas de filmes. E foi muito legal ver a paixão e o nível de comprometimento de toda a empresa, de toda a conspiração pelo projeto do Kardec. Eu sou muito grato a isso. Sim. A gente por isso. Claro. Agora, Wagner, você quando começou a fazer o tratamento, claro, você usou o livro do Marcel, que é sempre um guia confiável e tudo. Aí você fez aqui os 11 tratamentos, chegou à versão final. Quando você chega à versão final, você já tem o elenco? Não. Nesse caso, não. Como é que foi nesse caso? A gente, na verdade, quando a gente estava ali pelo décimo tratamento, a gente já estava com uma versão pronta, madura, para poder apresentar, né? E aí a gente foi buscar o elenco, ou, em outras palavras, a gente jogou para o universo, né? E deixar que cada personagem fosse encontrando o seu intérprete nesse sentido. E aí, a partir de então, que a gente teve a oportunidade de escalar, começou escalando pelo Leonardo Medeiros mesmo, que faz o Kardec. Isso. Aliás, ele está excelente, né? Tá. Leonardo, ele veio com a gente por um trabalho maravilhoso que ele tem, por todo o seu talento. Está em uma idade bem parecida com a idade do personagem, mas isso importaria pouco nesse caso, porque tem toda a caracterização. Então, a gente nunca, a gente não tinha tanta certeza que a caracterização, antes de fazê-la, né? Nunca tem, né? É. Mas quando a gente foi vendo a coxeleta, o cabelo, o jeito de olhar, e aí ele foi se metamorfoseando de uma maneira absurda, e aí você via o Kardec. Você via, a gente via o Kardec. Eu estou vendo o Kardec só no trailer, que, aliás, estamos passando aqui para os nossos companheiros, nossos seguidores e seguidoras. Legal. Então, estamos aqui com isso, ali, passando na telinha para... Nádia, tem uma coisa de bastidores que a gente já pode contar, eu tenho... Ah, mas eu adoro isso. O Leonardo veio fazer uma leitura com a gente, do roteiro, e estava muito gripado, inicialmente, aquela leitura fria de roteiro, né? Sim, a mesa, né? A mesa, é. E aí eu resolvi até interromper o... O exercício de leitura? A leitura, falei, Léo, está gripado, está cansado, mas eu estava já convencido, a Helena Soares também já estava convencida, e eu falei, puxa, Léo, vamos fazer o convite oficial, quer contar essa história com a gente, vamos juntos. Aí ele falou assim, pô, Wagner, eu topo, estou afim, eu conheço, estou muito feliz, esse personagem é um personagem muito importante para mim. Eu falei, ah, é? Ele falou, inclusive eu vou ligar para uma pessoa que está muito feliz e muito ansiosa com essa reunião. Falei, quem? Eu vou ligar para a minha mãe. Aí, achei bacana, bonitinho, né? Ligar para a mãe e tal, eventualmente a mãe era espírita, pensei. Aí ele falou, minha mãe mora em Sacramento. Uau! Sacramento? Terra do doutor Euripe de Barçanu? É. Aí ele falou assim, pois é, minha mãe é neta dele e eu sou sobrinho neto dele. Que espetáculo, hein? É, foi assim que eu reagi, né? Que espetáculo, claro. Sem saber, obviamente, isso é bacana, porque isso demonstra que as escolhas foram feitas corretamente, mas depois você vê aí os véus se abrem, você vê os pauzinhos sendo mexidos aí pela espiritualidade de uma forma bem bacana, né? É. Agora uma pergunta bem pessoal. Você ora antes de escolher o elenco e outras coisas, mas no filme? Ah, sim, a gente sempre precisa manter um pensamento positivo, aberto, em oração, em vigília, né? Para poder fazer as escolhas certas. Eu acho que essa oração do dia é de todo mundo, né? É fundamental, é claro. Mas eu digo assim, além dessa do dia, por exemplo, você chegou aí a sua produtora, aí você se sentou para pensar no elenco possível. Como é que você faz? Você faz uma prece na hora e diz, ah, que venha o ator para o ator, para o personagem? Não, não, não. Aí seria, na verdade, a gente fica com a cabeça tão cheia de coisa que a gente já tenta entrar numa vibração positiva e aí fazer o trabalho também, né? Tá, você também já pediu isso na prece da manhã, né? Exatamente. Tá certo. Quando você acorda, você faz aquela prece de manhã, né? A prece do dia que as minhas decisões sejam corretas, enfim, aquela... E aí segue adiante, né? Porque a gente pede bênçãos e vai adiante. Tem que viver também, né? Tem. Eu me lembro também que durante o nosso lar, no final do nosso lar, a gente recebeu uma comunicação espiritual do doutor André Luiz, né? E foi uma coisa que foi muito privada, assim, para a equipe, nunca foi divulgada, mas eu posso adiantar... Mas agora você divulga para nós um furo. Eu posso adiantar, assim, mantendo o respeito a todo mundo da equipe que recebeu e a gente combinou isso, mas eu posso adiantar que, em geral, o que ele dizia era, olha... Enquanto vocês estavam fazendo um filme sobre a minha vida, existia um outro filme acontecendo, o da vida de vocês. Ou seja, você tem que ser responsável pela sua vida, né? Sim. Ele dizia, os meus erros eu assumi e passei por eles. Mas o sucesso ou o fracasso do filme, ele depende de vocês. Ou seja, trazendo a gente os pés no chão do trabalho, da responsabilidade, do arbítrio que a gente tinha que entregar, entendeu? Você sabe que... Vai me contar mais alguma coisa disso antes que eu te conte uma? Não, pode me contar. Mas eu queria mais uns detalhes aí dessa comunicação. Ela veio no último dia de filmagem, a gente nem esperava. Quem foi o médium? Também pediu para não ser identificado. Mas era da equipe? Hein? Era da equipe? Sim. Era da equipe, tá bom. Mas assim, chegou lá com a carta e tinha sido feito num trabalho na casa de Padre Pio, em Botafogo. Ah, sim. A comunicação tinha sido feita lá. Me mostrou antes de mostrar, eu ponderei, pensei, conversei com outras duas pessoas que trabalham com mediunidade, lá do Grupo Fraterno Francisco de Assis. Mas o Queiroz, você deve ter conversado com o Queiroz, lá do Padre Pio. Absolutamente. Claro, claro. Nosso querido, um abraço para ele. Obrigado, mando sim. E aí, a gente chegou à conclusão de que sim, a mensagem tinha um conteúdo importante, valia a pena. E aí, a Rafa Brites, a produtora do filme, ela pegou uma flor, ela comprou, assim, um caminhão de flores. E ela deu a mensagem e a flor para todo mundo da equipe. Para mais de 400. Que lindo isso. Que lindo. Isso emocionou muito as pessoas. Que lindo a Rafa Brites fez. Nós estamos indo para o breve intervalo. Você, por favor, permaneça na linha. Para nós voltarmos, eu vou te dizer como essa orientação do André para a responsabilidade de cada um de nós com relação às escolhas que fazemos e tudo, é uma marca dele. Eu vou te relatar uma outra situação do nosso querido mentor André Luiz. Mas, amigo ouvinte, amigo seguidor, amiga seguidora, nós voltamos em um instantinho. Vale a pena. Você sabe que vale a pena. Até já. Continua e participando. Está no ar. Novos rumos. A emissora que promove educação integral no homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Uma cidade pequena é o meu lugar. Cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em EscrevendoFuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310. Ministério da Educação. Governo Federal. Parque Amada Brasil. Divaldo Franco no Rio. Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo. Cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP. Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. O nosso amigo e irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais e muito mais. No tema, mediunidade e redenção humana, adquira as credenciais nos polos do MAP, nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet. No site do MAP, www.map.org.br, através do PagSeguro. Informações, contato, arroba, map.org.br. Facebook, MAP Underline Oficial. Telefones, 3392-5600 ou 3392-5700. 3392-5600 ou 3392-5700. A programação da Rádio Rio de Janeiro está com muitas novidades. Uma delas é o programa Estudo das Obras de Emmanuel, com a apresentação de Roberto Vitorino, que vai explicar um pouco sobre os textos de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. O nosso encontro é às 10 da manhã, hein? Não se atrase! Acompanhe a gente em 1400 AM ou no site da nossa emissora da Fraternidade. Até lá! Programa Meditação e Evocação da Ave Maria, através de mensagens e estudos doutrinários, incluindo preces do inesquecível Geraldo de Aquino. diariamente, às 6 da tarde. ZYJ 462. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da Fraternidade. 16 horas e 27 minutos. Voltamos a apresentar... Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo. O nosso convidado hoje, especialíssimo, é o Wagner Assis, que está lançando agora, dia 16 de maio, o filme Kardec, com base no livro de Marcel Souto Maior. E nós estamos conversando com ele sobre essas questões todas, do trabalho dele, de como se monta um filme e de alguns detalhes agora, a partir deste nosso segundo bloco. Mas antes, nós queremos agradecer a todo mundo que está conosco no Facebook. Principalmente, agora vamos falar do Facebook. O Márcio Andrade, o Paulo Azevedo, o Luzia Santos, o Ivan Roberto. Aliás, o Ivan Roberto, lembro de você. Ele disse que está tendo um prazer, já trabalhou aqui na rádio, prazer em me ver assim na live. Pois é, é só isso, né, Ivan? Mas um abraço grande para você. Cristina Félix, Gabriel Figueiredo, Deysiana Silva, Luísa Marques, Rita Pimenta, Silvanete Mendonça, Ana Carolina Pérez, Cirlei Santos, Mônica Tomás, Francisca Liduína. A Francisca Liduína disse que eu tenho ver jornalista. Pois é, olha só, hein, ô Wagner? Somos colegas jornalistas. Bom, isso aqui é pela gentileza da Liduína. Francisca, Roberto Santos, Romulo Baldez, Maria Amparo, Gisleine Araújo, Silvana Albuquerque, ô Wagner, esses e outros tantos amigos que estão em sintonia conosco, estão dizendo que o filme é ótimo, que estão loucos para ver, que vão mesmo ver, que é uma ideia fantástica você fazer a transposição para o cinema das obras espíritas, elogiam sempre muito o seu trabalho, etc. Agora, como antes do intervalo foi prometido, como você nos confidenciou aqui essa mensagem do André Luiz, nosso querido mentor, depois da filmagem de Nosso Lar, foi depois da filmagem? Foi no último dia de filmagem. No último dia de filmagem. Vocês ainda estavam no set? Sim, é o último dia de filmagem, se não me engano, quer dizer, com certeza, foram as sequências ligadas ao aeróbus, era uma fazenda aqui no Rio de Janeiro. Ah, tá, obrigada. Eu já ia perguntar onde tinha sido o set, você já adiantou muito bem. Agora, você disse que o André Luiz observou que vocês estavam filmando a vida dele, mas que a vida de vocês também estava sendo filmada, guardada nos registros acássicos e que cada um é responsável pela sua vida, não é isso? Isso. Em geral, foi muito bacana, né? Era um agradecimento dele de uma forma bonita e, entre tantas outras coisas, uma das coisas que eu lembro que ele falou foi isso, né? Ou seja, a gente conduz a nossa vida pelo antagonista dela, né? E é responsável. É exatamente isso que ele disse. Eu sou do Grupo Espírita André Luiz, ali da Praça da Bandeira. É, eu sei. Então, o nosso mentor querido, ele mais de uma vez já disse o seguinte, vocês assumam as suas responsabilidades, porque se o barco afundar, eu não afundarei com vocês. Exatamente. A teoria da mensagem que a gente recebeu era muito... É isso. Era muito carinhoso e, ao mesmo tempo, dizendo, olha... É firme, é firme. O filme da vida de vocês vai ter o final que vocês resolverem. Exatamente, exatamente. Então, é a tônica da lição, não é isso? Que o nosso querido mentor nos dá. E, Nádia, vou te contar. A gente também recebeu uma mensagem agora no final do Kardec, né? Ah, então me conta. Basicamente, é da mesma origem e a gente... Essa também a gente combinou de só liberar e aí, infelizmente, eu posso dizer que ela vai estar no livro de bastidores, que eu e o Marcel Souto Maior fizemos, né? Aham. Que vai ser lançado agora também junto do filme. A gente... Eu não aguentei. Eu fui escrevendo crônicas de tudo que estava acontecendo. Ai, que beleza. Eram tantas coisas incríveis. O Marcel queria acrescentar mais coisas sobre o Kardec, o Kardec do filme. E aí saiu um livro. Beleza. E no livro a gente resolveu publicar essa mensagem que chama Caravana, né? Caravana ao amor e à verdade. Essa caravana que se instaurou. Que espetáculo isso. E quem foi que assinou essa mensagem? E é uma mensagem também bonita, de agradecimento. Nada que os amigos que acompanham a gente não saibam que possa ter sido feito. Nada excepcional, inédito, nada disso. Mas bonito porque, na verdade, as pessoas que trabalham num filme, elas não precisam ser espíritas ou espiritualistas. Elas acabam, estão lá profissionalmente, cumprindo suas funções, né? E é muito bonito que a mensagem falava para todas as pessoas, né? Isso, quem foi que assinou a mensagem? Dizendo, aceitando ou não a origem dessa missiva, né? Que todos possam ser abençoados. Isso é bacana, né? Isso é tão universal, né? Claro que é. Quem foi que assinou a mensagem? Que espírito assinou? A gente resolveu também, novamente, esconder aí o médium. Você não... Não, estou perguntando. O médium você já disse. Mas é o mesmo? É, não. Nesse caso, eles não assinaram. Ah, tá. Eles resolveram colocar um grupo, o grupo da caravana do Amor e a Verdade. Ah, tá. E o médium é o mesmo? Foi o mesmo. Tá bom. Eu fiz as mesmas checagens. Tá certo. Tá bom, tá bom. Fez como Kardec sempre fez também, né? Absolutamente. É. Bom, aí você foi... Quais foram os cenários, os sets que você escolheu? Ah, esse filme, ele tinha uma decisão, um desafio enorme, que era filmar em Paris. Quando a gente começou, lá na Conspiração, uma das coisas que a gente pensou é não dá pra fingir que é Paris, né? Então a gente aventou a possibilidade de filmar em Praga, por exemplo, que às vezes muitos filmes que se passam em Paris são filmados em Praga. A gente aventou até a possibilidade de algumas cidades do interior da França, que eram mais antigas. Mas nada substitui a luz do rio Senna. Não, claro. Nada substitui Notre-Dame, nada substitui aquelas pontes ao redor e aquelas ruelas que você sabe que respiram a cidade. Nada substitui o Palais Royal. Então a gente fez um esforço hercúleo. Foram pra lá. Um esforço em euros, né? Já. Esse esforço é imenso. A gente passou uma semana lá em Paris fazendo o máximo possível de cenas do exterior. E vocês filmaram alguma coisa nas tulherias, não? Não, não é impossível. Paris hoje em dia está sendo recebido por 4 milhões e meio de visitantes por mês. Sim, mas aí não era possível, nem impedindo a prefeitura? A gente sofreu horrores pra bloquear campos de filmagem, né? Ah, tá. Porque era quase impossível ter autorização de filmar porque ao mesmo tempo existiam mais 10 outras filmagens em andamento na cidade. O que é maravilhoso pra cidade, é maravilhoso culturalmente, mas tem alguns problemas decorrentes disso. Ou seja, a logística tem que ser muito bem pensada. A gente fechou a ponte de Latournelle, pra você ter uma ideia. Vocês fizeram o quê? A gente fechou pra filmar a ponte de Latournelle. Ah, vocês fecharam? Conseguiram? É, razoavelmente, né? Em alguns momentos, alguns franceses invadiam a filmagem pra atravessar. E daí a gente seguia adiante. Então, tinha uma dificuldade inerente ao tamanho do que é Paris hoje, absurda, né? Sim. Os arredores de Notre-Dame, a gente filmou com bastante... as margens do Senna ali no cais, né? A gente fez filmagens ali também. Então, não foi fácil, mas era importante ter aquela luz no filme. Que bom e deu certo, viu? E quantas pessoas da equipe foram lá pro esforço em euros? Daqui foram umas 20 a 30, e lá devia ter mais umas 40, 50. Devia ter umas 100 pessoas trabalhando. Nossa, é mesmo? É, isso é pequeno, né? Lá tem mais de 50, 60, é isso? Não, a gente tem uma produtora que deu apoio. Então, além dos motoristas, a Camarim, enfim, devia ter umas 40 pessoas também lá na produtora local, a Nico Corp. Ah, tá. Então, você estava articulado com uma produtora local. É, você não consegue filmar lá sem uma produtora local, né? Não é permitido. Ah, tá. É uma exigência, né? É, é. E depois a gente voltou pro Rio de Janeiro e filmou interiores no Rio de Janeiro. E onde vocês filmaram os interiores? Muitos interiores ali pelo centro da cidade, nos prédios antigos, tudo do século XIX. O janeiro tem... A arquitetura do Rio tem ainda uma influência muito clara... Muito clara. ...da arquitetura francesa, né? Sim. Casarões pela Glória, pelo... A gente tinha no Alto da Boa Vista uma filmagem, uma fazenda antiga, que é uma fazenda de café, inclusive. É de café. Totalmente século XIX, né? E aí, obviamente, a direção de arte do Cláudio Amaral Peixoto foi espetacular. Ele trabalhou em cima disso tudo pra gente poder fazer a magia do cinema acontecer e as pessoas acreditarem que a gente tá em Paris, né? Ah, tá. Então, o nome desse mágico é o Cláudio. Cláudio Amaral Peixoto é o diretor de arte do filme. Tem alguns mágicos que trabalharam com a gente no filme. Um deles é o Cláudio Amaral Peixoto e o Elcio Pugliese, que são os diretores de arte do filme. As figurinistas do filme é uma coisa impressionante o trabalho que elas fizeram. A quantidade de roupa, tudo de época, absolutamente, né? Que foram trazidas de Paris, assim. Malas e malas de roupas de Paris, trazidas de acervos em Paris. A Kika Lopes e a Rosângela Nascimento, assim. São craques, craques, craques. A Kika Lopes a gente conhece, né? De ela ser uma craque nisso, né? Sim, e a rua é igual. Craque igual. Como é o nome dessa outra? E o diretor de fotografia é o outro mágico aí nessa história, que é o Nonato Estrela. Tá, peraí. Antes de falar do Renato Estrela, pra fazer justiça, a Kika Lopes e quem mais no filme? E a Rosângela Nascimento. Rosângela Nascimento, tá. E o diretor de fotografia é o Nonato Estrela. Sim. O Nonato é um cara que tá no cinema há muitos anos e... A gente conhece mais ou menos assim. Quando ele comprou a ideia da gente desenhar com a luz cada frame do filme, cada take do filme, a luz tá desenhada. Aí eu brincava muito com ele. Isso é uma brincadeira, que eu dizia que o filme tinha dois diretores de arte, tinha duas figurinistas, e tinha dois diretores de fotografia. Aí ele falava qual? Então assim, um é o Nonato Estrela, que tá aqui com a gente, e o outro é o Caravaggio, que de vez em quando aparece pra dar uma ajuda. Aparece aí, tá certo. Olha só, sobre o figurino, você sabe se a Kika e a Rosângela se reportaram aquelas roupas, os figurinos que foram usados lá em Paris, no Congresso Mundial Espírita, em 2004, em Paris, porque eles fizeram uma exposição com os figurinos da época. Você sabe se elas consultaram isso? Não. Na verdade, a consulta delas foi direto nos acervos franceses. Paris hoje tem, talvez, o maior acervo da Europa de roupas do século XIX, junto com o Madrid. E aí, eu fui num desses lugares, é algo que no Brasil não existe. A Globo, talvez, tem algo parecido, mas não só de época. Esses acervos são todos de época. tem roupas do século XVI, toda reformada, mas mantido a originalidade. Século XVII, século XVIII, século XIX, está tudo lá. Tem cabides e cabides, são quilômetros de cabides. Quilômetros. E esses quilômetros, cada roupa, absolutamente impressionante. Eu fiquei muito impressionado. Outras três produções de época aconteciam com comitantes da nossa, e uma delas era uma minissérie sobre a vida do Vitor Hugo. Então, eles também estavam usando roupas dali, era bem bacana. O Vitor Hugo era uma produção francesa. Era uma produção francesa, O Vitor Hugo, no caso. Isso. E a Kika e a Rosângela fizeram lá, copiaram os figurinos e tudo, e depois costureiras fizeram aqui, no Rio? Não, não, a gente trouxe tudo, Nath. Trouxe as roupas todas, a gente alugou as roupas todas de época, originais. Ah, vocês alugaram, depois remeteram lá de volta? trouxemos para cá e depois devolvemos. Ah, então, isso aqui é um esforço de euro, hein? É um esforço de euro. É euro esforço, euro esforço, é. Na verdade, não tinha como ser diferente, né? As roupas do Rivail, as roupas da Gabi, da Amelie Gabrielle, as pessoas vão vendo aos poucos o figurino, realmente, eu fico elogiando, parece clichê, mas é um trabalho de gênero. Mas acontece que nós temos que dar valor a quem merece. Sim, são profissionais competentes. Que eu, nossa, só fiquei feliz. Eu o todo feliz. Isso. E como é que você lidou com o ensaio lá em Paris, por exemplo? A gente, na verdade, os ensaios, na verdade, foram todos feitos no Rio. Em Paris, a gente chegou para fazer a pré-produção e filmar, né? Tudo pronto. É, você visita a locação dois, três dias antes. A gente, na verdade, teve lá duas, três semanas antes, fez os últimos ajustes e quando a gente voltou, a gente já voltou com o elenco e equipe para filmar. Mas, enfim, aí o trabalho do direção, né? Todo o trabalho junto à equipe, de tudo descrito, determinado e lidar com os imprevistos que acontecem durante a filmagem, né? Isso. Vou interromper só um pouquinho essa nossa conversa, porque o Anderson Bueno faz uma pergunta. Por favor. Há alguma razão para a data escolhida para o lançamento do filme? Agora, olha só, porque eu faço aniversário nesse dia e ficarei muito emocionado, gratidão. É o Anderson Bueno. Anderson, só porque é seu aniversário, é um presente de aniversário. Mas por que que foi? Na verdade, é uma decisão da distribuidora, da Sony. O mercado de cinema, ele é literalmente um mercado, né? Oferta e procura. Sim, claro. É como se você entrasse numa gôndola com uma prateleira cheia de produtos. E aí você escolhe o que você quer. Então, os produtos vão se alternando e os melhores vão ficando e os que não são tão requeridos, eles partem para outras prateleiras, né? Mas certamente fizeram uma pesquisa para saber da receptividade do público, particularmente do público espírita aqui brasileiro, para fazer esse lançamento em maio. Ou não? A receptividade do público, na verdade, ela era uma pesquisa paralela. Encontrar a data foi uma pesquisa de mercado. Quais são os filmes que estreiam antes? Quais são os filmes que estreiam depois? Toda quinta-feira o circuito muda, né? Então, de quinta a domingo, os filmes estão em cartaz e eles, a quantidade de gente que vai ver determina se eles permanecem em cartaz. Aproveitando, vamos todos ao cinema. Por isso que no dia 16 de maio, 16, 17, 18 de maio e 19, o primeiro fim de semana, a gente pede para as pessoas irem aos cinemas. É fundamental. Vamos todos ao cinema. Não pode deixar para ir depois. Isso, porque depois ele pode não estar lá. Ele pode não estar lá, não é isso? Pode não estar lá. E sabe quem está aqui? O Adilson Toledo, a Cristina Félix. Lá de Braga, Portugal, a Luísa Felício e de Berlim, a Natália Cardoso. Juliana também está aí captando mais ouvintes e seguidores de outras partes do mundo. Agora, o Wagner, o tempo de duração, a duração de filmagem, quantos dias ou meses, como é que foi isso? Foram cinco semanas de filmagem, contando com a de Paris, seis semanas. Seis semanas. E aqui você ficou, pelo que você disse, mais no Rio, não é isso? Só no Rio de Janeiro. A gente, na verdade, deu um pulinho ali em Niterói, por uma sequência específica, mas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O que você filmou em Niterói? A gente filmou um comissariado de polícia. Você sabe que isso aí é bom para as pessoas que estão na cidade verem e reconhecerem a sua cidade ali no filme? É, talvez. Mas, assim, como a gente quer mentir dizendo que a gente está em Paris, a gente prefere nem contar. Ah, mas eu pergunto. Mas quem conhece, reconhece. Reconhece. Essa é a verdade. Está certo. Como em Nosso Lar, todo mundo reconheceu ali o lago da Quinta da Boa Vista. Exatamente. Mas, assim, a magia nos pede que não seja a Quinta da Boa Vista, né? Sim, claro. Então, você convida a pessoa a acreditar e embarcar na história que não é a Quinta da Boa Vista, ali é o lago da cidade do Nosso Lar, né? Isso. Entrando agora na sua cabeça, Wagner, um pouco mais, você nos relatou, inclusive aqui no Novos Rumos, que você, lendo o Nosso Lar, você tinha que materializar as informações que estavam lá e que, evidentemente, todos nós sabemos, são antecipações que há no plano espiritual e que depois aqui os encarnados reproduzem. Viva Platão que disse isso, né? Nós contemplamos no mundo das ideias as perfeições e depois nós projetamos aqui no plano material. Você disse a esse respeito relativamente ao Nosso Lar que você fez isso com os computadores. Sim. Você precisou fazer esse tipo de transposição, digamos, ou de atualização no Kardec? De atualização, não, mas a gente precisou o tempo todo imaginar coisas que nunca foram imaginadas nem pelos biógrafos nem pelos historiadores. Por exemplo? As pessoas que conhecem o Kardec, eu pergunto, já viram o Kardec sujo de tinta? O Kardec trabalhava pra caramba, não trabalhava? Sim, sim, claro. Então, obviamente, aquela tinta sujava, não sujava? Sim. Já viram o Kardec virando à noite? Ou ele descabelado? Ou ele sorrindo? A gente pede licença pra entrar na casa desse casal espetacular e tem que olhar de outra maneira. Ou seja, que o dia 18 de abril de 1857 ele lançou o livro dos espíritos, todo mundo sabe. Mas as pessoas sabem o que ele pensou antes de sair de casa? Como ele estava emocionalmente antes de sair de casa? O que ele falou pra mulher? O que ela falou pra ele? Como eles se arrumaram? Enfim, isso é um cotidiano emocional que a gente precisa muito Vocês construíram. Pra dramatizar. Então, isso, na verdade, foi um exercício de construção. Entrar no homem, né? Entrar pra observar a vida deste homem e não do mito, né? Do homem que tá lá naquele quadro, na parede ou nas capas dos livros posudo, sério, né? A gente tentou apresentar um Kardec o mais humano possível. É, exatamente. Aliás, você sabe que o Leão Deni uma vez surpreendeu ele foi visitar os Rivail, né? E ele surpreendeu o Kardec Rivail Kardec assim, subindo numa árvore colhendo acho que maçãs e oferecendo a Amélie que estava embaixo com uma cesta. Sim. Esta cena é hiper familiar e revela o homem que, aliás, nós precisamos muito no movimento espírita fazer isso. Exatamente. A história do filme é uma história de transformação, né, Nátia? Sim. Ou seja, a gente quis contar aquele momento em que o professor Rivail conhecido, reconhecido, respeitado, membro das academias científicas, um professor respeitado, moderno pra sua época, né? O método do Pestalozio é um método que até hoje prevalece em questão das contas, né? É como ele se transforma em Kardec. O filme é sobre essa transformação. É muito menos sobre o espiritismo, né, de fato, e muito mais sobre o espírita, que, na verdade, ele é o primeiro espírita da história, né? É. E como ele mesmo diz, você reconhece o verdadeiro espírita pela sua capacidade de auto-transformação, a gente vê e tenta ver essa auto-transformação. Ele negava os fenômenos das mesas, né? Sim, sim. Ele reputava o fenômeno dizendo que se as mesas tivessem nervos pra pensar, cérebro pra pensar e nervos pra sentir, ele rasgava os diplomas. Ele tinha razão, né? Claro, claro. E aí, a partir do momento em que ele se permite, já aos 53 anos de idade, observar um fenômeno e investigar esse fenômeno e tudo que tem ao redor, emocionalmente, a gente acreditou que tinha uma história muito grande, muito boa pra ser contada. Então, a gente conta um pouco também nos meandros ali dos primeiros movimentos de mesa girante, a sexta, peão, o primeiro movimento mediúnico e, em seguida, os movimentos de psicofonias. A gente tem um pouquinho também ilustrando ao longo disso como a pesquisa dele, né? Como a pesquisa dele se deu. Então, é muito menos sobre o espiritismo como doutrina e muito mais sobre esse homem que codificou essa doutrina e se transformou por ela, né? Sim. Você colocou o diálogo dele com o Forrestier sobre a mesa ter nervos e tudo, não? Usei esse diálogo. Usei. Mas aí, a gente juntou alguns personagens. Mas usamos esse diálogo, sim. Sim. Que personagens vocês, digamos assim, juntaram, não é? Você fez uma espécie... Sem dar muito spoiler, né? Mas você sabe que eu busco, né? A gente não precisava de dois livreiros, dois editores de livros, né? Aí você ficou só com o Didier? A família do Emmanuel Dentique participou lá no início e depois ele migra para o Pierre Paul Didier, né? Isso. Você ficou com o Didier? Então, são decisões como essa que a gente tinha que tomar. Ele teve três amigos que o convidaram para as sessões de mesa girantes. Então, a gente também tinha que optar. Enfim, essas decisões, tinham dez médiuns, pelo menos, né? A filha do Carlotti, a Ruzeline, as irmãs Budan. Também foram opções que a gente acabou fazendo para dizer, olha, a transformação desse homem se deu com essas pessoas mais ou menos ao redor, entendeu? Você incluiu a relação dele com a Jafet? Não. Por que não? Porque a gente achou que... Ela é importante, né? Hã? Ela é importante para fazer, inclusive, a verificação do evangelho e tudo. Eu sei, são opções. Você me perguntou qual é a relação dele com quem? Com o Jafet. Se escreve J-A... As pessoas dizem Jafet, mas... Mas Jafet? Sim, imagina, desculpa. É Jafet, mas a pronúncia é Jafet. Mas Jafet, tá bom. Jafet, é. Está presente no filme, sim, desculpa, eu que entendi errado. Os franceses... Interpretado, inclusive, pela Júlia Conrad. Ah, tá, tá. E, por falar nisso, nós estamos quase terminando, é uma pena, mas me fala aí do elenco. Além do Leonardo... E da Sandra Corvellone, que interpreta Amélie Gabrielle Boudet. Sim. Inclusive, a gente... Uma das coisas também que a gente acha que são atuais do filme, a gente tenta e espera que a gente esteja, dessa vez, prestando devido... A devida deferência, devido respeito à Amélie, né? Ai, que maravilha. Por sua participação na história. Ela não é a mulher atrás do grande homem, está longe disso, ela é a mulher ao lado do grande homem, né? E depois que o grande homem partiu foi ela que pegou a bandeira dele, não é isso? Então, a gente, inclusive, quando a gente invade o cotidiano deles, a quase intimidade deles, eles se tratam por Leão e Gabi. Exatamente. Que lindo isso. Então, é... A Sandra Corvellone... Leonardo Sandra... Sandra Corvellone, É uma atriz espetacular, que é uma atriz espetacular, uma atriz que ganhou de Palma de Ouro em Cannes, junto com o seu filme. Ela é espetacular. Enfim. Então, ela faz a Amélie Gabrielle Boudet. A Genésio de Barros faz o Padre Botan, que é um dos vigários de Paris. A gente também teve que compilar aí os religiosos, senão a gente teria pelo menos dez padres, né? Ao longo. Sim. A Júlia Conrad faz a Ruth Selene Jaffer. Ah, tá. A Luiz Tuani faz a Irmãs do Fô, que também faz parte do filme, né? Quem faz a de Fô? Luiz Tuani. Luiz Tuani, tá. É uma bonequinha. Você vai olhar, você vai falar assim, nossa, é igualzinho o retrato. É mesmo? E as Irmãs Budan, né? A Letícia Braga, que fez a Menina Índigo comigo, e a Júlia Zvatina, que é uma atriz que também participou comigo no outro filme, as duas fazem as Irmãs Budan. Certo. Charles Fricks faz o pai delas, né? O senhor Budan. O Dalton Vig faz o senhor do Fô, que virou amigo do Kardec depois, né? Ah, ele tá aí também, né? Isso. Então tem uns personagens aí que pipocaram ao redor do professor. Isso. Amigo ouvinte, seguidores e seguidoras, eu sei, nós gostaríamos de saber muito mais, mas nós vamos saber no outro programa, porque o Wagner estará conosco. Antes disso, antes que o Pablo nos expulse pelo horário, viu? Os locais de pessoas queridas que estão nos assistindo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Setúbal, Portugal, além de Braga também, Berlim, Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e Pernambuco e outros que a Juliana ainda não captou. Gente, nas redes sociais do filme, Nádia, desculpa interromper rapidinho. Sim, não, claro. Kardec Filme, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem trailer, tem vídeos de making of e já tem orientação para compra de ingressos. Então repete, repete. Kardec Filme, tanto no Instagram quanto no Facebook, eles estão com as orientações para compras de ingressos, tanto individuais quanto para ingressos para grupo, já está aberto, hein? Isso. Então, Wagner, obrigada outra vez. Obrigado a você, querida, pelo espaço sempre. Pois é, pois é, sempre será seu, viu, para sua obra, seu talento, sua generosa devoção quase ao Espiritismo. Nós lhe agradecemos muito por estar aqui hoje conosco, por voltar a estar no dia 9 de maio, antes da estreia. Eu sei que você possivelmente estará em São Paulo, ou Brasília, mas queremos você de qualquer maneira. Colocaremos sua presença aqui através da sua obra no nosso quadro e agradecemos a você, querido. Muito obrigada outra vez. Até o dia 9. Até o dia 9. Um beijo grande. Obrigado e um abraço para todos os ouvintes de vocês e todos que estão seguindo na internet. Isso. Obrigada, querido. Amigo ouvinte e seguidores, nós estamos encerrando mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços pela Rádio Rio de Janeiro. Você Sabe, você estará no... Nós estaremos no YouTube daqui a pouco. Aliás, Juliana, quem foi que nos pediu para estar no YouTube? Cristina Gonzalez, um abraço para você. A reprise do programa, nós temos domingo, 22 horas, pela Rádio Rio de Janeiro, mas vai entrar no YouTube hoje. Tá bom? Hoje. Caio e Juliana já estão nos garantindo. agradecemos também ao Pablo que operou o programa, à Sheila que esteve lá o telefone e a vocês todos que estiveram conosco. Um grande abraço. Tenha uma linda quinzena até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas e também daqui a pouquinho no YouTube. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Roubos